Muito bem, vamos abordar a pesquisa, poder data, coloca na tela aí, Azaf, olha só a manchete aqui. Lula oscila de 44% para 43%, Bolsonaro flutua de 36% para 37%, uma diferença de 6 pontos percentuais. Por que essas pesquisas são tão diferentes? Algumas colocando Lula 20 pontos à frente, outras colocando Lula 8 pontos à frente, essa colocando Lula 6 pontos à frente. Em algumas pesquisas mais pontuais, colocando até um empate entre Lula e Bolsonaro. Como que o público fica diante dessas diferenças? Vou começar com a professora Lúcia. Pois não, professora? Então, Rafael, ultimamente, vou dizer sim, para respeitar as pesquisas pontuais, nós vemos apenas o Lula na frente. Nos últimos tempos, nós temos visto que a diferença, ela oscila, e ela oscila conforme não só os institutos, mas ela oscila basicamente em função de conjunturas. Nós vamos viver conjunturas onde a perspectiva é influenciada por diferentes notícias e fatores, de fato, que acontecem no cotidiano da vida política nacional e também local. Então, eu penso que as diferenças vão se dar muito em relação a isso. E também em relação a uma investida nas redes virtuais, na propaganda, na influência que as diferentes candidaturas vão ter. Mas ainda convivemos e aí precisamos nos preocupar. Nós que defendemos a candidatura do presidente Lula, nós precisamos ter claro que é uma disputa séria e que qualquer queda é preciso ser olhada com muito cuidado. José Esvarão, o jogo está aberto? Rafael, eu quero chamar a atenção para um fato sobre esses institutos de pesquisa, que é o seguinte. Você disse que tem institutos dando 20% de frente para o Lula. E sabe qual é o instituto que dá um número próximo desse? É o Datafolha, que, segundo a delação do Palocci, vendia pesquisas para o PT. Então, a gente tem que ter esse dado para a gente compreender por que o Datafolha dá essa diferença tão grande. É um instituto famoso, reconhecido e acerca do qual nós temos profunda desconfiança. Em relação à grande maioria dos institutos, o que a gente tem visto acontecer é um aumento, principalmente nos últimos três meses, é um aumento lento, mas gradativo e lento da intenção de voto no presidente Bolsonaro e uma redução, na mesma proporção, da intenção de voto no presidente Lula. Por que isso está acontecendo, na minha visão? É que com o aproximar das eleições, com a população voltando o seu olhar para o debate político-eleitoral com mais atenção, boa parte das pessoas vão começar a perceber que não faz o menor sentido elegermos um bandido, um quadrilheiro, um comandante de quadrilha que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por corrupção, foi descondenado, é bom dizer isso, essa mentira que repetem tantas vezes na esperança de que se torne verdade, de que o Lula foi inocentado, é falso. Eu sou advogado, sei muito bem que ele não foi inocentado. Então, anular uma decisão não quer dizer declaração de inocência, obviamente. Então é preciso a gente ressaltar aí um ponto muito positivo para as expectativas daqueles que gostariam de ver o presidente Bolsonaro reeleito, que é uma tendência de crescimento constante e, em relação ao Lula, uma tendência de queda. Então, vamos lá.